olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais então aqui é o seguinte vou precisar de 1 2 3 4 5 6 7 8 ferrinhos deste tamanho tá quer dizer alumínio e esse alumínio tem dois milímetros ok e um maior eu não vou falar pra vocês os centímetros porque porque depende muito do tamanho do guarda chuva tá então esse daqui foi um apenas um pedacinho esse daqui já é um pouquinho maior tá então depende muito do tamanho que você foi fazer como você vai fazer pra saber você vai medir aqui ó então aqui no pico tá até aqui embaixo ok olha só tá bom e a olha só aqui bem certinho como ficou e aqui bem onde tem essa primeira carreira tá então o que eu vou fazer eu vou pegar uma agulha qualquer agulha que seja um pouco mais grossa tá eu peguei essa que tem a pontinha assim virada fica mais fácil então você vai colocar o ferrinho aqui né então você vai pegar ajudar apenas ajudar aqui ó o pontinho tá larga um pouquinho aqui ok na mesma direção dele você vai alargar aqui o de baixo também tá bom então você faz assim mais ou menos tá você alarga aqui o outro também ok aí você vai colocar o ferrinho assim você só vai colocar depois você vai colar tá e não precisa mexer em nada é só colocar aqui o ferrinho deixa aqui vai colocando ok depois você vai colar tá se caso tiver um pouquinho grande depois é só dar uma cortadinha aqui não tem problema nenhum tá porque esse ferrinho ele vai ter que ficar mais ou menos até aqui ó ok encostado com aqui ó a primeira carreira tá se tiver um pouquinho grande depois a gente vai puxar assim então não tem problema tá então vai ficar assim agora você vai lá e vai colar tá todas essas partes tá bom e aqui no picô você já cola aqui assim ó desse jeito assim tá bom olha só assim então depois que você colou aqui tá você vai fazer né essa roelinha aqui então aqui eu comecei com oito pontos baixos tá e na segunda carreira eu fiquei com 16 pontos baixos então vou fazer dois pontos baixos em cada pontinho tá aí depois você só arremata o fio e pronto então quando aqui tiver colado tudo certinho você vai pegar essa roelinha né vai por assim ó passar por aqui e passar por aqui também tá aí você vê o tamanho aqui você consegue ver o tamanho se ficar muito comprido aqui você coloca mais ou menos assim corta por aqui tá aí você cola né tá bom e deixa secar bem ok aí depois aqui a gente vai fazer o término encapando tá olha só esse pedacinho aqui de cima e aqui embaixo tá usando a própria linha e cola então olha só que gracinha que ficou tá então esse daqui eu fiz com agulha de 4 milímetros e o ferrinho aqui depende muito do tamanho do seu guarda chuva tá bom então é isso olha só e esse foi com agulha de 2.5 tá bom então é isso se vocês gostaram deixa meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau